Uma nução mão de super-herói Mark, tem muita coisa que você não sabe Ouvi dizer que os demônios reconhecem a maldade Pela primeira vez na vida vou te contar a verdade Os seres humanos não passam de um bando de selvagens Raças patéticas alcançam a paz A doce dos heróis sou fracos demais Alguém matou os bandidos globais Quatro de heróis pelo chão da base O mundo se pergunta o que aconteceu Nas minhas mãos eu tenho sangue, Mark, tem uma cor, as guardiões Eu botei dos fracos do bem Tomei a cabeça do vento vermelho Que imorçado, decolado Confirado, pesco no contrário Eu não sou um bando, eu não queria escada Nenhum os motivos pra fazer o que eu fiz E tá a ceoleta mais forte do mundo Roque sem espelha, mas sangra no meu nariz Pra fazer o fim da planeta mais evoluído Matamos todos os fracos e férias Desde o forte coragem, o processo difícil Mas os que se deram das cinzas eram implacáveis Espararam no nosso império por cada caneta nesse universo Pensa que se for quando o progresso acaba Dizimada é como a ensaia da raça Pensa Mark, pensa Tem adultismo, mas não valoriza mais sua espécie E eu realmente amo sua mãe Mas pra mim ela dá mais pra um pet E o turmido de vermelho é chegando Tenta entender que você vai viver pra ver Cada cê que cê conhece Até esse mundo infeliz é o outro exemplo A raça humana não é danioso Mas conseguem fazer uma fração do que a gente é capaz Eu prefiro queimar esse plano exatório E passar mais um minuto entre esses animais Pensa Mark, pensa A vida deles é em vão Então a vida da minha mãe não importa Uma visão geral das coisas? Não